A caneta de microagulhamento da Cosmobilt. Aqui, gente, nós temos um dispositivo elétrico pra microagulhamento, né? Como vocês podem ver. E essa caneta, ela vem com um grande diferencial, tá? Ela vem com duas baterias, vem também com carregador de baterias e com entrada que dá pra você utilizar ela ligada diretamente na tomada. E fora isso, né? Nós temos cinco velocidades. Aqui, quando a gente liga, olha só. Nós temos a velocidade 1, que é a velocidade inicial. Olha só como ela é silenciosa. Super confortável também, essa velocidade. E conforme a gente vai apertando esse botão, a gente vai aumentando a velocidade até chegar na 5, tá? E aqui em cima, com um único cartucho, nós conseguimos trabalhar diferentes profundidades. Então, aqui onde a setinha tá mostrando, ó, nós temos a profundidade 0, tá? Então, aqui nós não iremos atingir nada da pele. Porém, eu vou ajustando, tá? 0,25 milímetros, 0,5 milímetro e eu consigo chegar até 2,5 milímetro, tá? Tudo isso com um único cartucho. Então, se torna um procedimento super econômico. Conforme você vai mudando também o cartucho, né? Aqui, por exemplo, nós estamos utilizando o de 36 agulhas. Mas temos o cartucho de 12 agulhas e o nano também. Muito linda, né? Fale agora com a sua consultora Cosmo Beauty e adquira já o seu. Cosmo Beauty e adquira já o seu.